Quero, de resto, saudar o novo Diretor do Agrupamento e assumir publicamente o seu grande objetivo terá que ser o nosso grande objetivo, o objetivo de cumprir verdadeiramente com o Plano Estratégico Educativo Municipal, porque se não o cumprirmos, estamos a prestar um mau serviço público ao nosso Conselho. Não apenas agora, mas a refletir-se no futuro do nosso Conselho. E por isso dizer que o Presidente de Câmara estará aqui disponível no limite das suas capacidades para afastar a política do centro da escola, como sempre disse, este é um projeto para vários executivos, para várias gerações de professores e será sempre um projeto inacabado. Mas é fundamental que não se coloque política dentro da escola. E como de resto disse no passado, mantenho, estarei disponível para trabalhar com quem quer que seja desde que, e na medida em que o grande objetivo será sempre a melhoria do sistema educativo. E por isso espero que o modelo integrado para a promoção do sucesso escolar seja essa verdadeira premissa. Porque, a não ser todos estes anos de investimento e de muito investimento dos contribuintes locais, dos contribuintes nacionais, dos contribuintes europeus, pode, de facto, meter-se em causa. Vou, de resto, lutar para trabalhar para uma maior autonomia ainda no âmbito da descentralização de competências que temos à nossa frente, para uma maior autonomia do agrupamento.